Você quer mesmo desistir da internet? Então assiste esse vídeo até o final. Fala meus amigos, beleza? Vocês estão de boa, mano? Eu estou de boa, tá ligado? E nesse vídeo, rapaziada, eu quero que eu falo uma ideia com vocês, mano. Sobre a internet, tá ligado? Sobre as vendas da internet. Que, mano, tem muita gente querendo desistir. Eu recebo muita mensagem, pessoal. De rapaziada querendo desistir da internet, querendo desistir de vender, tá ligado? Mano, eu tenho que falar uma coisa pra você, pessoal. Não é fácil, mano. Eu estou nessa há quatro anos, tá ligado? Eu estou nessa, mano, há quatro anos, pessoal. Eu demorei um ano pra fazer a minha primeira vinda. Eu comecei em 2014 e só fui vender em 2015, mano. Tá ligado? Eu nunca desisti, pessoal. Eu sempre soube que ia dar certo, tá ligado? Eu sempre soube que uma hora ele ia conseguir, mano. Uma hora ele ia desvalar, tá ligado? E, mano, você tem que... Você tem que continuar, rapaziada. Você tem que continuar, mano. É pra ter a internet, esse mercado só tem que crescer, tá ligado? Se você que está começando agora, mano, você vai vender muito ainda. Muito. Muito medo, cara. E... Mano, sério. Você vai vender muito. Não desista, tá ligado, pessoal? Eu sei que é difícil, mano. Eu sei que é foda, mas... Você não pode desistir, mano. Tem que continuar lutando. Tem que... Tem que continuar batalhando, tá ligado? Todo dia. Acorda cedo, mano. Vai... Já mete o dedo... No computador, no celular, já comece a trabalhar. Tá ligado? Já fora os seus correios no dia. Mano, se você fizer um pouquinho de cada dia, Você vai chegar lá, tá ligado? Não tenha... Não tenha fazer tudo de uma vez, mano. Que nesse jeito não vai dar certo mesmo, pessoal. Tá ligado, mano? Você tem que ir lá, né? Fazer um pouquinho de cada vez. E, mano, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Terem sucesso na internet, tá ligado? Eu vou dar uma dica que... O que eu faço, tá ligado, meus amigos? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço, mano. Que tem dado muito certo pra mim. É ler livros, pessoal. Eu leio, mano... Pessoal, eu leio um livro por mês, mano. Eu tô fazendo isso só um ano, tá ligado? Eu leio um livro por mês, pessoal. Eu já li quase todos esses livros aí que... Que todo mundo fala aí na internet. Eu já li quase todos, pessoal. Eu leio um livro por mês, mano. E é muito bom ler, tá ligado, mano? Principalmente livros sobre dinheiro, sobre riqueza. Livros sobre... Prosperidade, meus amigos. Vocês precisam começar a ler urgente, mano. Tá ligado? Nem que seja um livro por ano. Dois livros por ano, mas você tem que ler, mano. Tá ligado? Então, eu comecei a fazer isso, meus amigos. E, mano, tá fazendo muito certo, pessoal. Eu leio um livro por mês. Tá ligado? E, mano, isso me ajuda muito. Me ajuda muito na vida. Beleza, pessoal? Então... A primeira dica é a leitura, mano. Você tem que ler, pessoal. Você tem que ler, mano. A leitura é tudo, tá ligado? E eu sou a dica, pessoal. A segunda dica, meus amigos, do que eu faço é simples, pessoal. Eu acordo cedo, tá ligado? Eu não fico dormindo até meio dia, até uma hora. Não fico dormindo até 11 horas, tá ligado, pessoal? Eu costumo acordar sempre lá na manhã, todo dia. E aí, mano, na parte da manhã, eu faço meus corres, tudo que eu preciso fazer. Fiquei a ir pra academia, tomar meu café da manhã, tá ligado? Fazer a minha leitura do dia, pelo menos uma hora de leitura. Ou, se você não consegue ler, uma hora você pode ler dez páginas por dia. Isso já tá ótimo. Em um mês, você já acaba comigo, tá ligado? Então, pessoal, acordar cedo é a segunda dica. Todo rico, todo empresário, todo bem-sucedido, acorda cedo. Tá ligado, pessoal? Então, você tem que começar com esse hábito de acordar cedo, beleza? É isso que eu faço. Eu acordo cedo, eu leio o livro todo mês. Outra dica, meus amigos. Eu, eu sempre fico adquirindo cursos pra aprender cada vez mais, mano. Conhecimento nunca é demais, pessoal. Se sair um curso novo, vocês podem comprar, compra, mano. Estuda esse curso, estuda esse método, tá ligado? Estuda essa estratégia do curso, vai fazendo teste, tá ligado, pessoal? Compra cursos que você conseguir, tá ligado? Sempre buscando conhecimento, meus amigos. Os verdes ricos, os verdes empresários do mundo, eles sempre estão correndo atrás de conhecimento, mano. Então, se eles fazem isso e tem sucesso, por que que nós, que não temos ainda muito dinheiro, tá ligado? E estamos começando agora, por que que nós não vamos fazer, tá ligado? Então, é isso que você tem que fazer, meus amigos. Corra atrás de conhecimento em cima daquilo que você quer aprender, tá ligado? Se não for fazer internet, mano, tem vários cursos sobre internet aí. Tem vários cursos sobre venda. Tem vários cursos sobre copy, né? Tem a arte de fazer venda. Tem a arte de tirar textos na venda, tá ligado? Copy. Mano, é muito foda, meus amigos. E eu já estudei sobre tudo isso, tá ligado? E é por isso que, mano, eu sempre faço venda. Aqui, ó. A prova aqui, meus amigos, ó. Hoje eu quero duas vendas aqui pra mim, ó. Tá ligado? Então, é isso, pessoal. Busque conhecimento. Busque conhecimento, meus amigos. Não deseça de te amar, não evita de fazer aquilo, tá ligado? Eu sei que é foda, eu sei que demora. E, mano, demorar é foda, mano. Eu demorei, mano, pra fazer a minha primeira venda, mano. Então, mano, você não pode resistir, tá ligado, pessoal? Tem que continuar no foco, mano. O bagulho é demorado mesmo, tá ligado? Você tem que continuar, meus amigos. Continua no foco. Continua trabalhando, continua lutando, tá ligado? Vai fazendo um pouquinho de cada dia. Não queira fazer tudo de uma vez, filho. Mano, aqui, no almeno, é certo. Mas se você fizer um pouquinho de cada dia, isso é outro, mano. Vai vender muito, pessoal. Lá na frente, você vai começar a vender, mano. Você vai começar a vender o fim desde... O que dá certo pra você, tá ligado? E aí, mano, você é louco. Aí é só cultivar as venda, mano. Entendeu? Não desista, meus amigos. Lembra que seja difícil. Não desista, mano. Vai pro Instagram. Fala os seus correios do Instagram. Tá ligado? Vai no Instagram. Fala os seus correios do Instagram. Mano, Terminou no Instagram. Vai pro Facebook. Cria lá a sua página, seu perfil. Seu grupo, tá ligado? Construa a sua audiência. Se você não tem uma audiência, vai ser muito difícil você vender muito, tá ligado, pessoal? Você precisa da sua audiência. Tanto no Instagram, tanto no Facebook, tanto no YouTube, no WhatsApp, em qualquer lugar, né? Se você não tiver sua audiência, vai ser muito difícil você vender, meus amigos. Muito difícil mesmo. Então, mano, consuma a sua audiência. Tá ligado? Comece a fazer a sua audiência. Comece a fazer a sua audiência. Depois que você tiver uma audiência muito grande, aí você vai e começa a jogar o seu link de venda no pessoal. Entendeu? Então, meus amigos, é desse jeito, mano. Construa a sua audiência primeiro. Construa a sua audiência, pessoal. Vai lá, comece a postar de vez em quando, uma vez por dia, pelo menos, sobre venda, sobre o seu produto, tá ligado? Sempre mostrando pro pessoal que você vende, que você tem o produto pra oferecer, que você tem o produto que vai ajudar, relacionado. Então, você tem que fazer isso, meus amigos. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não consiga vender hoje ou amanhã, acha como se você já estivesse vendendo muito. Entendeu? É assim que eu fazia no começo, pessoal. Eu agia como se eu já estivesse vendendo pra caramba. Entendeu? Eu postava lá os vídeos de venda, postava tudo. E eu nem vendia nada. Eu fazia uma venda por um mês, e aí lá. Entendeu, pessoal? Então, é aos forfos, mano. Vai, vai fazendo aos forfos, pessoal. Vai, mano, não desista, pessoal. Não desista mesmo. Entendeu? Sim, eu consegui, mano. Cara, eu vou te falar, meus amigos. Eu tenho problema de audição, tá ligado? Tenho problema da voz também. E, mano, eu nunca me desisti, meus amigos. Mas eu é louco, mano. Sempre, sempre corri atrás, tá ligado? Sempre, sempre acreditei que eu ia conseguir vender, mano. Sempre acreditei que eu ia conseguir vender todos os dias. E é o que acontece comigo hoje, pessoal. Por quê? Porque eu fui atrás de conhecimento. Eu comprei vários cursos pra aprender. Tá ligado? Eu leio muito livro. Eu assisto muito seminários dos ricos, tá ligado, pessoal? No YouTube, tem bastante palestras de pessoal lá, que já tem sucesso. Então, você vai e segue esses caras, tá ligado? Faz o que esses são amantes. Entendeu? É inteligente, pessoal. Beleza, pessoal? Então é isso, meus amigos. Não desista, mano. Mesmo que seja difícil, não desista. Venha pelo menos um livro por dia, por mês. Acorde cedo todos os dias. Pelo menos acorde seis horas da manhã. Todos os dias. Pra você começar a trabalhar os anos cedo, tá ligado? Pra você ter mais tempo, pra você ter mais tempo no seu trabalho, pra você ser mais produtivo, tá ligado? Não desista, meus amigos. Mesmo que seja difícil, mano. Mesmo que você não consiga vender hoje, amanhã, e depois de amanhã. Eu demorei um ano pra vender, pessoal. e hoje, mano, eu tenho vários aqui no Cedrão. Tenho uma audiência muito grande no nicho de 9c. Tudo isso porque eu fui construindo dia após dia, tá ligado, pessoal? Eu fui construindo dia após dia, mano. E é isso, meus amigos. Não desista, pessoal. Entendeu? Vai construindo a sua audiência dia após dia. Vai construindo a sua audiência, vai funcionar todo dia o seu índice de venda, a sua portagem de venda. Mesmo que não venha, pessoal. Mesmo que não tenha curtida nem nada. Continue acreditando que vai dar certo. Continue acreditando que você vai vencer, mano. Olha pra mim, pessoal. Eu consegui vencer nesse mercado, mano. Mesmo que tenho problema no navar, mesmo sendo surdo, tá ligado, como eu sou. Mesmo que tenho várias deficiências, eu podia ficar em casa lá no meu quarto chorando por causa dos meus problemas. E não, mas eu tô todo dia trabalhando. Acordo cedo, corro atrás de estudo, tá ligado? Tô sempre comprando o curso. Tô sendo indo, sempre indo nas palestras e surpreender. Tá ligado, pessoal? E é isso que você tem que fazer, mano. Se vocês querem ter sucesso, vocês vão ter que fazer algum córrego. Vocês vão ter que ir, mano, cê é louco, mano. É isso, pessoal. É isso. Corre atrás do seu sonho, pessoal. Não fica parado, não fica achando que vai dar errado, tá ligado? Não fica tipo, ah, vai dar errado, mas eu não vou conseguir vender, mano. Continua tentando, mano. Todos os dias. Força a aula que a gente vem, não. Entendeu? Vai fazer o seu forro todos os outros dias que uma hora que uma hora você vai conseguir vender, mano. Uma hora você vai aprender o que Deus serve pra você e você vai conseguir vender. Tá ligado, pessoal? Foi isso que eu fiz, mano. E é isso que eu faço todo dia, pessoal. Às vezes, às vezes, tem dia que eu saio e venha pra mim. E você acha que eu fico triste? Não, mano. Porque eu tenho audiência. Eu sei que eu já plantei lá, tá ligado? Eu sei que a minha semente que eu plantei lá, um dia vai colher, a bola vai colher, tá ligado? Um dia vai dar frutos. Então, é isso que eu faço, pessoal. Todo dia faço post no Instagram, todo dia faço uma postagem na sua página e no seu grupo no Facebook, tá ligado? No fim do canal YouTube do nicho que você gosta e vai consumindo a sua audiência, pessoal. Essa é a melhor dica que eu posso te dar, mano. Construa a sua audiência, tá ligado, pessoal? Então, é isso, meus amigos. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, mano, compartilha com seus amigos. Se você gostou desse vídeo, mexe o dedo no like, tá ligado? Deixa o like aí pra contar nesse seu canal. Beleza, pessoal? E, mano, se inscreve no canal, pessoal, que todo dia eu vou estar dando um jeito de postar um vídeo novo pra vocês com novos conteúdos, tá ligado? Eu tô entrando aí com uma nova série de fazer parceria no Instagram e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no YouTube, tá ligado, pessoal? Então é isso, meus amigos. Se inscreva no canal, mano, e não desista, pessoal. Continue tentando, continue lutando, tá ligado? Todos os dias. É nóis, meus amigos. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Falou!